E aí, meus bros e minhas broas! Gente, tá começando aqui no canal mais um Arrume-se Comigo. Já vou pedindo pra vocês deixar o like adiantado no vídeo, se inscrever quem já gosta desse tipo de vídeo, quem já acompanha o canal. Tá bom? Tá bom? Tá bom? Enfim, gente, esse Arrume-se Comigo não tem lugar nenhum específico pra ir, entendeu? Sinceramente, eu tô gravando esse vídeo num sábado. E assim, eu quero ficar bonitinha hoje, mas eu também não tô afim de sair. Porém, eu não sei se eu vou acabar saindo. Então, o negócio é me arrumar, ficar gatinha em casa mesmo. Aí eu falei, vou gravar pro canal sim. Por quê? Porque eu quero, gente. Eu gosto de gravar Arrume-se Comigo. Tô de day after hoje, e aí vou fazer o skincare também, antes de já tomar banho e tal. Vou fazer penteado, makezinha. Separei até look, gente. Para, separei as coisas aqui. Já vou mostrar pra vocês. E é isso, tô bem bonita mesmo, tá? Não é pra você ficar reparando muito, gata. Gente, minha cama tá sem fogo que eu tirei pra lavar. Mas o lookzinho que eu escolhi é esse pretinho, uma sainha e cropped de mangalão. Porque tá fazendo frio, só que ao mesmo tempo tá um sol. Agora tá um sol, vai. Só que tá ventando, tá uma ventaninha do cacete aqui por São Paulo. Então eu vou ficar de sainha e cropped. E aqui eu separei coisinhas do skincare, né? As coisas da maquiagem não tá aqui, tá, gente? Coisinhas pro penteado, ó. O gel. Aí vocês já aproveitam e vê as marcas que eu vou usar, os produtinhos que eu vou usar. Que eu não vou ficar tão detalhado quando eu tiver usando. E antes do banho, como eu falei, eu vou fazer um skincare. Vou usar argila preta, que eu amo argila, gente. Faz tempo que eu não faço máscara de argila. O meu sabonete facial é esse aqui, ó. Meus produtos da Principias vocês têm com pão de desconto. Vou deixar aí pra vocês. Perfume, brinco, que vai combinar com o aqui também. Não sei qual dos dois que eu vou usar ainda. Então vamos lá, galera. Como eu disse, eu vou começar pelo skincare. Porque como eu vou usar máscara de argila, quando der o ponto de enxaguar, eu já enxago no banho e já faço tudo que eu tenho que fazer lá. Vou começar lavando agora meu rosto com gel de limpeza, com água. Meio morna, assim, sabe? Pra dar uma abertinha nos poros. Eu gosto de lavar com algo mais morno, quando eu vou passar uma máscara depois. Aí eu venho com o pump. E venho massageando o gel na minha pele. E ele já vai formando uma espuminha, sabe? Nossa, esse gel é muito gostoso. Vem com uma toalha, dando batidinhas pra secar. Nada de arrastar na pele. Ai, sei lá, que fogo que eu tô, que me deu vontade de me arrumar hoje. Se eu não fizer nada, eu vou pelo menos tomar um vinho em casa. Né, o mínimo. E aí só vim aplicando a argila já diretamente assim na pele. Se quiser, aplica com o dedo. Eu já fiz a misturinha fora da câmera, porque eu já fiz misturinha de argila aqui com vocês várias vezes. Então tenho vários outros vídeos. Mas resumindo, a consistência dela é essa daqui, ó. E eu uso só água pra fazer a minha. Você pode usar soro fisiológico. Ah, sério, eu comentei usar soro. Tenho soro aqui, nem usei. Soro fisiológico é ótimo, gente. Perfeita a máscara aqui, passada. Assim que der os primeiros sinais de ressecamento, eu volto aqui pra mostrar pra vocês o ponto certo de tirar a máscara, tá bom? Enfim, a argila já tá começando a secar. Já deu vários sinais aqui, ó, de ressecamento. Você já começa a sentir ela mais dura na pele, puxando? Tira, mana. Não deixe secar totalmente, porque não adianta de nada. Vou lá tomar banho e já volto com vocês. Tomei banho e já me troquei. Vou vim passando um ceruzinho aqui na minha pele. Eu passo produto da pele primeiro, porque eu que sou distraída, mexo no cabelo com a mão suja de creme. Depois venho passando produto de pele na cara. Eu já passo antes pra garantir que eu não vou fazer merda. Esse creme facial é da Max Love. Ele é um creme facial com FPS 15. Ok, aí até então eu não vou passar mais nada na pele. Vamos pro penteado que eu falei, né? Meu cabelo assim, ele tá no day after. Destruído. Mas eu quero fazer o penteado sim, porque amanhã é domingo e acho que domingo é dia perfeito pra eu cuidar dele. Olha só a situação. Eu tô pensando em fazer um rabo de cavalo. Puxadinho, sabe? Porque aqui as pontas dele ainda tá meio definidas. Aquele rabo de cavalo bem puxado com vários baby hair e duas trancinhas na frente. Coisa fácil e prática, entendeu? O que você faz, eu faço, todo mundo sabe fazer. Vou dar uma molhada nele. E aí eu vou vir com um pouquinho de óleo. Na verdade era pra ter vindo antes de molhar. Mas eu esqueci e eu vou vir agora. Gosto de passar aqui na frente, que é a parte mais ressecada do meu cabelo. E nas pontinhas aqui, ó. Aí eu vou vir com o creme de pentear, finalizar, ativador de cachos. Esse aqui é o óleo de manga da Salon Line. O comprimento do cabelo eu vou passar livre, leve e solto. Deu uma separadinha aqui, ó. No meio, só no começo, tá? Aí eu venho com o creme de novo. Vai passar aqui na frente, ó. Só que puxando pra trás. Tô vindo com esse pente aqui porque ele é mais fininho. Então vai deixar mais alinhado. Aí eu vou puxando assim, ó, pra trás. Como se fosse fazer o rabo de cavalo mesmo. Aí quando tiver assim, ó, bem alinhadinho. Eu venho longear o collar pra deixar mais fixo, né, gente? Um pouquinho assim, ó. E vem passando. Principalmente aqui, ó, na frente. Que é onde a gente vai fazer o baby hair, todo o acabamento. Isso aqui já tá pronto pra amarrar. Mas como eu vou fazer as duas trancinhas na frente, eu vou separar duas mexinhas aqui, ó. Vou separar no espelho, gente, porque eu não consigo ver. Então vocês que não chorem. Tá vendo? Uma mexinha assim. Você vem puxando bem certinho, tá? Pra amarrar. O rabo, ele não precisa ser alto. Você vai fazer ele bem aqui pra baixo mesmo, ó. Dá um acabamento, se for necessário, assim, ó. E agora nas mexinhas aqui é só fazer as trancinhas. Gente, eu não sei explicar como que faz trança. Então esse é o momento aí de tentar fazer dar certo. Vou fazer só até a metade e vou finalizar com o caixinho. E agora é só finalizar com o baby hair pra dar o toque final no penteado, né, gente? Não dá pra ficar com a lateral assim. Eu uso o mesmo gel, tá? E prontinho. Foi assim que ficou, de fato, o penteado, gente. Também vou fazer minha maquiagem de sempre que eu adoro. Fazer delineado. Ouvindo, ó, preenchendo a sobrancelha. Sem colocar prime antes nem nada. Uma coisinha bem, ó, singela mesmo. Gente, tá bem tranquila, ó, a diferença. E corretivo. Eu vou usar esse aqui da Uni, gente. Eu não recomendo ele como corretivo pra vocês usarem maquiagem zonas. Só meio que dia a dia mesmo, porque ele é muito leve. Não dá pra criar cobertura com ele, sabe? Segunda camada. Ele parece até uma pomadinha de tom ruim. Mas eu gosto pro dia a dia, ele é bem tranquilo. Aí eu passo assim, ó. Nesse comecinho. E eu venho dando batidinhas bem leve com o pincel, tá? Porque ele é leve. Então é fácil de você tirar o produto também. E não sei vocês. Mas eu vejo diferença, gente. Ó, por mais que seja básica. Bem pouca. Já dá uma levantada no olhar. Até técnica de gringa, né? Esse comecinho aqui. E colocar assim no final pra levantar. Gente, é o que mais funciona, assim, no meu olho, eu acho. Por ele ser puxadinho. Um pouquinho assim, sabe? Muita gente acha que eu tenho descendência japonesa. É indígena, gente, que eu tenho descendência. Aqui no bigodinho também eu passo assim do lado da boca. Sabe? Porque é mais escuro. Eu não gosto de make pesada. De ter a sensação que eu tô com muita base no rosto. Sei lá. Porque eu sinto que eu tô suja, gente. Juro. Venho com pó banana. Que eu não tô usando muito pó compacto. Sinceramente. Make dia a dia, assim, também. Eu tô usando muito mais só o pó banana. Pra dar aquela, sei lá, da base. Porque como esse aqui é mais amareladinho. Banana mesmo. Eu gosto, sabe? Minha pele é mais amarelada. Aí, seguindo a ordem. Eu já venho fazendo delineado. Esse aqui veio na caixinha de colar cílios. Porque esse aqui é um delineador magnético. Então, nem tem marca. Caso vocês queiram saber, tá? Vamos lá, concentração agora, meninas. Hum, deu certo. Agora eu duvido que eu vá fazer esse aqui igual, gente. Sério. Ixi, já fiz errado. Nossa, já tá bem mais grosso, gente. Nada a ver. Preciso ajeitar esse borrado aqui. Tipo, tá muito grosso. Mas é isso. Eu gostei. Agora sim, eu venho com o fixador de maquiagem. Ele tem uns brilhinhos. Então, quando eu passo ele, eu fico, tipo assim... Parecendo que eu fiz mal, meio que preparada. Mas eu sou uma meio que basiquinha com o fixador top. E o blush, eu vou usar essa paleta aqui, que é da Fenza, tá? Vou usar esse coral e esse mais marronzinho. Aproveitando que minha pele não tá com o fixador, pra passar, entendeu? Porque aí, o blush fica mais chinelada. E eu gosto de blush chinelada. Acho que vocês nem percebem, né? Que eu tenho o bochechão, gente. Iluminador, eu vou passar o fixador no pincel. E aí, eu venho com o da Ruby Rose. Nossa, acho que eu passei muito fixador. Tá parecendo uma tinta. Esse aqui que eu vou usar é um hidratante labial com efeito preenchedor. Então, ele tem jambu, ácido hialurônico, nicodinato de metila, manteiga de carité. Então, ele hidrata muito, sabe? E ele tem esses ativos que ajudam a dar mais volume, a dar um efeito mais preenchido pra boca. Olha só o antes da minha boca agora. Muito gostosinho, muito suave de passar. Aí, ok. Daqui uns minutinhos, já vai estar mais turbinado. Vou deixar aí pra vocês o meu cupom de desconto aparecendo embaixo. E é isso, pra vocês ficarem com a boca linda. E eu já vou vir colocando os brincos. Eu separei as argolas e esses brinquinhos aqui, ó, de lua. Pra mim colocar no meu segundo fundo. Agora, deixa eu ver qual que eu vou usar. Ó, essa aqui, ela é de veludinho, né? Ela é menor, essa é maior e ela é mais perolada. Eu vou usar a maior e mais perolada, que eu acho que ela tá mais eu hoje. Vou passar esse perfume aqui da Humor. Acho que eu escolhi ele só por causa da embalagem. Comida com o meu Lu e comida com o meu Astéria aqui do dia. Entendeu? E ele é uma delícia também, gente. Não sei se vocês já experimentaram. Baratinho. Desodorantezinho, porque a gente não é fedida. E esse foi o nosso Arrums Comigo, manas. A make mais de perto pra vocês verem. Enfim, gente. Eu achei que eu fiquei uma gatita. Comentem aqui o que vocês acharam, se vocês gostaram. Até então, eu não vou pra lugar nenhum. Vou colocar um sapato. Só pra finalizar o look no espelho. Mas já vai deixando aí adiantado o like, tá bom? Se você gostou do vídeo. Não esquece de se inscrever no canal. A gente tá com uma 300 mil. E não esquece de me seguir lá no Instagram também. Ai, finalizando. Mais um Arrums Comigo pra vocês.